Olha que legal, plantação de abóbora. Olha que massa, galera. Olha aí, amor. Olha pra trás. Olha quantas abóbora. Uau! Foi mal, Elisa. Não, a gente não vê aqui não. Olha, Nick, agora pode. Calma aí. Olha o tamanho das abóboras, que massa. Uau! Olha o delas. O pão de pão de pão de pão de pão. Qualquer que você escolheu é R$ 49 por pão de pão de pão. Você tem um pão de pão de pão por toda a rua? Ele só se cruza bem, tem mais um pão de 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 pão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos descer. Do outro lado. Mas cuidado que tem... É... Tem que passar que tem... É... 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 Todo mundo junto, hein? Vem, 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 vem. Depois a gente volte... Todo mundo junto, mas já tá do outro lado. Ah, então... Eu acho que o trator vai sem a gente, mas tudo bem. Vai não, a menina desceu. É, vai mostrar. Estão todas presas, né, filha? É a mesma coisa. Olha, tem uma coisa aqui. Você é 40, 900, é alto? Olha, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pegar umas grandonas lá. Pegar umas grandonas lá.